Uma das épocas mais esperadas do calendário do Maranhense, o São João, começa a partir desta sexta-feira. Mas nas duas semanas que antecedem a abertura oficial da programação do São João de Todos, promovido pelo governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a programação acontece no Parquinho da Litorânea e aqui no Canto da Cultura, no cruzamento das ruas Portugal e Estrela, no Centro Histórico de São Luís, onde toda a estrutura já está sendo preparada para logo mais receber os brincantes. Então, confira a programação. Já no dia 3 de junho, domingo, no Parquinho da Litorânea, às 6 horas da tarde, tem forró Raimundinho Pé no Chão e depois, às 6 e meia, tem boi novilho branco. Já no próximo fim de semana, nos dias 8 e 10 de junho, a programação tem como atração principal o boi barrica no Canto da Cultura e no Parquinho da Litorânea, quem faz a festa do público é a Companhia Encantar. A programação também começa a partir das 6 horas da tarde. Prepare a sua matraca e divirta-se! Tchau! Tchau!